Fotografia, David W. Cerny, Rio de Sporting e Liga Futebol Nacional médio de 25 anos vai terminar contrato com o Áustria-Viana e está na linha da frente para reforçar o plantel do Sporting na próxima temporada. Rabael Lopes-Auzer, médio de 25 anos que se desvincula do Áustria-Viana no final do mês de junho, está na mira do Sporting com vista ao reforço do plantel 2018-19 pontos por King Brian Ruiz quer continuar na Europa, mas não fecha por taz o jogo sabe que o capitão. O emblema da capital austríaca é um dos que maior consenso reúne junto dos elementos da SAD para obtechar o meio campo de Leão, apesar de esta pasta ter passado para um plano secundário dado o clima de instabilidade que se vive em Alvalade. Formado nos alemães do Stuttgart e com uma passagem pelo Augsburgo, afirmou-se em definitivo no Áustria-Viana, impondo-se pelo físico, visão de jogo e capacidade técnica acima da média. Desmetendo quase 2 metros, 1,93 metros, faz uso fruto de um pé esquerdo eficaz e que lhe permite marcar desde cantos a pontapés livres de longa distância. É, também, versátil ao ponto de poder jogar quer com King quer com o Médio Centro. A tudo isto junta-se ainda o facto de poder chegar a Alvalade a custo zero, apesar das tentativas do Áustria-Viana para que renovasse o contrato, Os Alzer quer dar um salto na carreira e certo é que oportunidades não lhe faltam, além do Sporting. Um clube francês, um italiano e dois russos estão no encalço de um futebolista que, apesar de jogar em zonas recuadas, marca muitos golos. Nas duas últimas temporadas, apontou 25 no total, é outro dos fatores que entusiasmaram o assado.